Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Já estou aqui no Madureira Shopping, no Rio de Janeiro e vou gravar aqui na loja Riachuelo pra vocês. Vou gravar coisinhas de casa que a gente ama e tem coisinhas de Natal lindíssimas aqui. Então vou gravar pra vocês coisinhas de Natal e coisinhas de casa assim aleatórias. Se eu achar que tá bom o preço, eu vou mostrando pra vocês. Então, vem acompanhar o vídeo comigo. Gente, vou começar aqui por essas coisinhas de Natal que estão fofas demais. Então vou mostrar umas coisinhas pra vocês aqui. Tem toalha de mesa. Essa daqui já tinha no passado, viu? Ela é xadrez com coraçõezinhos. Então eu acho super fofo. Dá pra usar qualquer época do ano aí. Não precisa deixar só pra Natal, não. Eu acho legal que você pode usar aí, por exemplo, uma noite de pizza, né? Fica bem bonito. Aí aqui, ó, tá R$149,90. Ela é de 4 a 6 lugares. Então, ela tem R$1,40 por R$2,10. Ela é bem grandona. Bem legal. Imagina, dá até pra usar no piquenique. Ela quadriculadinha assim. Super fofo. Aí tem pratinhos aqui também. Ó, pratinho de sobremesa. Que lindo. Esse pratinho aqui tá R$29,90. Aí tem esse outro desenhozinho aqui também, ó. Bem fofo. Mesmo preço. R$29,90. Ai, lindo esse lugar americano aqui também, de Natal. Mas mesma coisa da toalha, né? Não tem árvore, não tem nada assim. Então dá pra usar qualquer época do ano. Achei lindo demais. Cadê o preço? Ó, R$60,02. Aí tem esse modelo e tem esse aqui também. Mais simples, né? Mas ele tem uns pomponzinhos assim na ponta bem fofos. Só tem esses de jogo americano aqui por enquanto. Tem toalha maior também, ó. Pra quem tem uma mesona aí de 6 a 8 lugares, tem a toalha maior de R$189,90. Aí aqui, olha que fofo também esse daqui. Prato de sobremesa também. Esse daqui já tá mais caro. Tá R$69,90. Ele tem um alto relevo aqui. Ele parece ser pintado à mão, viu? Muito lindo. Ainda tem a joaninha aqui, fofo. Suplá, de Natal também, ó. R$29,90. Ele é de plástico. Aí tem branco. É, desse modelo só tem branco. E tem esse daqui que parece um tecido que é vermelho. Muito bonito também. Deixa eu ver se é o mesmo preço. Não, esse parece um tecido. É R$39,90. Mais caro um pouquinho. Olha essa arvorezinha que linda de cerâmica. Ela acende. Muito linda. Perfeita. Deixa eu ver o preço dela. Deve estar aqui. Ó, R$49,90. Ela é de porcelana e acende. Ai, que fofo. Estampulheta pra decorar aí. E aí o pozinho, né, cai em cima da árvore de Natal. Como se fosse neve. Muito fofinha. Adorei. Bem legal. Diferente, né? Esse aqui tá R$79,90. Aí aqui tem essa arvorezinha, né, que é aquela pequenininha de montar, de madeira. Com um itemzinho de pendurar. Ela tá R$59,90. Bolinhas que é com pisca-pisca. Bolinha, arvorezinha e pisca-pisca. R$59,90. Deixa eu ver o tamanho. Tamanho é 3,5 por 2,5. Itenzinhos pra botar na árvore também, ó. Três estrelinhas. R$29,90. Vou dar a volta pra mostrar mais coisa ali. Ó, ficou faltando mostrar aqui só esse prato, né? Esse prato aqui grandão, de jantar. Ele tá R$39,90. Tem Papai Noel fofo de R$139,90. Tem essa casinha linda também. Essa casinha tá R$49,90. Que fofo esse negocinho aqui de carta. Pra que que serve isso? Objeto decorativo. É só pra decorar mesmo. Você pode até guardar coisa aqui dentro. Mas ele imita a caixa de correio lá dos filmes americanos. Tá R$169,90. Muito lindo. Essas bolas aqui, bem diferenciadas, ó. Que linda. Tá R$69,90. Com 5. Aí tem essa aqui também dessa cor. Que é só branco com vermelho. Uns detalhezinhos pequenos de verde. E tem esse outro modelinho aqui. Tá vendo como ela é diferente? Tem umas com brilho e umas sem brilho. Tá o mesmo... Ah não, essa tá R$89,90. Aí aqui, ó. Mini bolinha de Natal. R$39,90. Vem com R$35,00. E tem essas daqui que vêm mais. Essa vem com R$48,00. R$69,90. Tem essa bem grandona aqui. Ó, vem misturado. Bola grande, bola média e bola pequena. Essa dá R$79,90. E vem com R$40,00. Agora só falta mostrar aquela grandona lá, né? Já chego lá. Vou mostrar aqui embaixo outras coisas. Tem pano de prato. Super fofo. Olha isso. Tem brilho nesse pano. Muito lindo com os pezinhos do Papai Noel pra fora. Tá R$59,90. E tem um pano de prato vermelho também atrás. Que é comum. Não tem nada desenhado, não. Tem mais um pano de prato aqui, ó. Esse daqui tem a árvore. E o calendário. Ah, que legal. Ela é o calendário. Aí aqui, ó. O R$25,00 chega no topo da árvore. Aí a estrelinha é destacada aqui do lado pra fora, né? Pra dar um destaque. E o pano de trás é verde. Mas achei bem legal porque é o calendário. R$59,90. R$59,90. Aí tem aqui guardanapo de algodão cru. Super fofo com detalhezinhos. R$39,90. Tem esse outro também que é branco, ó. Esse outro é super chique. Ele é branco. Com um detalhezinho dourado assim na ponta. R$39,90. Vem dois, tá? Todos os dois. Vem dois. Achei isso daqui bem fofo. Pra dar de presente mesmo. Tem até um cartãozinho pra você escrever aqui. É... Quem deu o presente e pra quem é. R$89,90. Vem quatro panos de prato aqui. Achei bem fofinho. Pra dar de presente. Tem forminhas aqui também. Pra fazer bolinhos aí. Biscoito, sei lá. O que você quiser fazer. R$39,90. Bem fofinho. Pra usar aí. Pra fazer pro Natal. Olha essa que legal. Pra você fazer aí um bolo em formato de... Árvore de Natal. Aí você pode decorar com chantilly. Imagina, vai ficar lindo, né? R$39,90. Olha essa tabuinha de bambu. E aí vem com uma espátula. A espátula tem uma árvore também na ponta, ó. Tá R$89,90. Ela tem 28 centímetros. Esse pratinho que fofo. De cogumelo. É de cerâmica. Tá aí. Tá R$69,90. Olha essa plaquinha que fofa. Escrito Papai Noel. Pare aqui. Você pode botar aí do lado da tua árvore, né? Perto dos presentes. Tá R$99,90. Aí tem pilha. Essas luzinhas aqui, ó. Acendem. Achei legal. Ó, das bolas. Se for faltando mostrar, só essa daqui. Que só tem essa bola aqui mais... É... Pro tamanho grande. Do médio pro grande. Ela tá R$99,90. Bem bonitas, né? Que fofinho isso aqui. É... É um trenzinho. Eu acho que isso é de cerâmica, viu, gente? Tá pesadinho. E ele tem globinho de neve em todos os vagõezinhos. Achei bem fofinho. Deixa eu ver o preço. Tá R$89,90. Ó, jogo de toalha bem fofinho aí de Natal. Vem duas toalhas de rosto, tá? Pra você botar aí no seu lavabo, no seu banheiro. R$39,90. Olha só, tem até manta de sofá de Natal. Ela tem R$1,20 por R$1,50. E também tem coraçõezinhos aqui. E listras. E ela tá por R$79,90. Agora eu vou passar aqui pras coisas sem ser de Natal. Vou tentar focar em coisas que eu ainda não mostrei, tá? R$69,90. Achei bem fofinho isso aqui. É de bambu. E tem pezinhos. Eu nunca tinha visto. Achei bem legal isso aqui. Aí tem aqui petisqueira. De quatro peças. Tá aqui o preço por R$119,90. Aí tem essa aqui também, que tem a tábua. Duas petisqueiras. Essa daqui tá R$149,90. Esse pratinho eu acho lindo. Minha cunhada tinha na versão preta. E essa na versão branca também é linda demais. R$35,90. Esse jogo de taça aqui é perfeito pra comemorar o ano novo. Já pensou? R$39,90 cada taça, tá? Aí tem essa daqui também. Que tá R$45,90. Achei isso daqui super minimalista pra colocar aí na penteadeira. Imagina. Muito lindo. Tem o espelho e duas gavetinhas. E aí é feito de bambu. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Tem, ó. R$79,90. Adorei demais. Muito bonito. Tem até jarrinho. Olha que lindo. R$49,90. Olha aquele espelho Adnê em madeira. Muito bonito. Vamos chegar perto pra ver o preço. Ó, ele tá R$179,90. Que legal essas latinhas. Muito legal esse escrito aqui, ó. Cafeína. Não tá escrito café. Tá escrito cafeína e glicose. Pra você botar café e açúcar. Achei bem criativo. Tem tábua desenhada também. Que linda. Bem diferente, né? Olha esse cestinho de pão. Que fofura. Esse daqui custa R$19,90. Bem barato, né? Gostei do preço. Olha que lindo. Furta cor esse... Esse enfeite aqui decorativo. Escrito home. Bem bonito. Ele é de vidro aqui na frente, viu? Aí ele tá por R$149,90. Que fofo esses bonequinhos. Dá pra botar plantinha na cabecinha deles. E aqui no baldinho também. Olha esse prato de bolo aqui. Ele tem pé. O pé dele é de bambu. E ele tá sem preço. Provavelmente ele é de alguma caixa. E a caixa... O preço tá na caixa. Então dá pra eu ver. Lindo esse porta-retrato aqui. Tá R$69,90. Gostei também desse descanso de panela. Muito chique. Muito chique mesmo. R$39,90. Amei. Muito lindos esses potes aqui, ó. Esse daqui tem escrito pasta, integrais, grãos, cereais, sementes. Aí você pode marcar aqui. Você pode usar aquela caneta aqui de quadro branco, sabe? Que aí você consegue apagar e trocar o que tiver aqui dentro. Achei bem criativo. Esse daqui bem legal. Então aqui tá por R$79,90 esse daqui grande. Aí aqui tem oleosas, leguminosas, chips e biscoitos. Esse tá R$69,90. E esse menor aqui, sal, açúcar e café, tá R$59,90. Eu amei, muito bonito. E achei super legal essa ideia aqui de marcar com caneta de quadro branco, né? Ó que legal esse potinho aqui, esse jarrinho. R$69,90. Aí você pode colocar aí pra enfeitar no seu buffet. Dá pra colocar aqui trigo. Fica lindo. E tem um maior atrás também. Esse tá R$69,90. O maior tá R$99,90. Mesmo modelinho, só é maior. Essa ampulheta aqui também dá coisa mais chique, né? R$89,90. Nossa, achei lindo demais esse conjunto aqui de banheiro, viu? Tem aqui pras escovas de dente, pro sabonete líquido. E essa saboneteira aqui pra sabonete em barra. Achei lindo, lindo. Mas acho que não é o conjunto fechado não, ó. É separado. Essa saboneteira aqui tá R$39,90. Aí aqui tem de escova, tá R$49,90. E o de sabonete líquido, R$49,90. Mas achei muito chique. Ó esses redredons aqui. Vem com a bolsa ainda, achei interessante. Ele tá R$200,00. Tá dizendo aqui que ele tá remarcado. Ele era R$230,00. Aí tá R$200,00. E é tamanho Queen. Esse aqui também, ó. É R$200,00 tamanho Queen. Ó esse conjunto de lençol aqui. Quatro peças. Queen R$149,90. Ele tem esse dedom aqui. Ele é terra cota. Ele era R$169,90. E tá por R$149,90. Tem algumas coisas aqui que tá dizendo que é preço de Black Friday ainda. E é tamanho Queen. Essa estampa eu também gostei. Achei bem bonita. E tá o mesmo preço. R$149,90. Tamanho Queen. Três peças. Vem duas capas de travesseiro, né? É dupla fácil. Ó esse lado aqui é diferente. Tem o lado com folhagem e o lado sem folhagem. Esse edredom branco também, tamanho Queen. Esse tá mais barato. Ele era R$169,90. Tá por R$129,90 agora. Em oferta. Achei bem interessante, viu? O preço dele. Tá bem bom. Esse outro aqui é de solteiro. R$99,90 esse. É de solteiro, hein? Tem cinza. Que lindo esse cinza. R$169,90 esse aqui, ó. Esse daqui era mais caro antes. É King. Ah, por isso que ele é mais caro. Ele era R$200,00. R$199,90. E agora tá R$169,90. O casal, ele tá aqui por R$150,00. Eu acho que não tem etiqueta remarcando ele, não. Esse daqui tá... Esse preço mesmo. Tamanho casal. Ó, pessoal. Tem mais cores aqui também, tá? Os mesmos preços aí de casal e Queen, King. Então, tem de solteiro também. Olha, gostei desse jogo de lençol aqui. Ele é cinza com preto e branco. Ele era R$139,00. E agora tá por R$129,00. É tamanho casal. Vem quatro peças. Aí tem esse outro também aqui. Que ele é preto e branco com amarelo. Um amarelo bem forte. Ele tava R$119,90. E agora tá por R$99,90. Gostei dessa estampa aqui, hein? Bem cheia de folhagem. Esse tá R$129,90. É de casal com quatro peças. Tem várias mantas de microfibra aqui. Aí elas tão aqui, ó. Essa daqui é tamanho... Cadê? Essa é tamanho Queen. Tá R$69,90. Ela era R$79,90. Aí achei essa cor bem bonita. Essa é terracota também. Bem linda. Tamanho Queen. R$69,90. Tem aqui bege. R$59,90. Tamanho casal. Olha a lilásinha. É um lilás bem clarinho. Ah, essa é uma manta tão gostosa, né? Tem até cores mais fortes também. Rosa, amarelo, azul marinho aqui. Tem aqui, ó. Estampada também. Essa aqui... É tamanho casal. Tá R$69,90. Porque é estampada. Nossa, achei esse tom de verde escuro aqui tão lindo. Ele tá R$69,90. Tamanho Queen. Gente, eu amo isso aqui. Eu sei que eu já mostrei em outro vídeo. Mas eu sou apaixonada. Sou doida pra ter um negócio desse. Mas eu acho tão caro, viu? Ó. R$169,90. Um negócio nesse preço pra fazer café, né? Sendo que tem bem mais barato. Mas eu acho que um dia ainda vou comprar um negócio desse. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ajuda a gente aí com o like. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder os próximos vídeos também. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.